Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console, smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai fazer o Nissan GT-R R34 que o pessoal pede muito aí. Só que hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Need for Speed, beleza? Então a gente vai fazer a configuração desse carro aqui para classe A. E só lembrando que aquela BMW que o pessoal curtiu muito, 2005, a M3, eu atualizei a configuração de tunagem dela, beleza? Então dá uma olhadinha lá depois. Lembrando que já tem vídeo aí no canal de como baixar a configuração de tunagem, como fazer tunagens e várias outras dicas. Então se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever para você não perder nenhuma dica de Forza aqui, beleza? E tem dicas de como ganhar dinheiro também, que eu sei que o pessoal vai perguntar depois de ver a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então sem enrolação, já tem o nome aí do cara que fez o design do carro. É só você ir lá e baixar pelo nome dele. Minhas configurações de tunagem também você baixa pelo meu nome. Então olha só como é que ficou o nosso carro. Só que a gente vai fazer algumas modificações nele para classe A. As peças que eu vou colocar no carro foi baseada em algumas informações que eu peguei com o Bruno Venom, tá? Amigo meu aí, a gente sempre faz configuração. Ele é fã desse carro aqui, então eu fui baseado nas ideias dele que eu tenho certeza que ele fez a melhor versão do carro. Então já estamos aqui na parte onde a gente coloca as peças no carro e eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Começando aqui pela conversão, troca de motor. A melhor opção para esse carro é esse motor aqui, um V8, que não tem um som chato igual no Forza Horizon 4, é um som aceitável. É aceitável, não é aquele V8, essa aqui é a melhor opção. Então vamos colocar, troca de conjunto de transmissão não precisa, esse carro aqui é AWD, ou seja, traçando as quatro rodas. Aspiração, a gente vai colocar esse aqui, o super compressor. Aqui na parte de aerodinâmica e aparência, esse carro aqui a gente vai precisar colocar o para-choque do Forza e a gente vai precisar colocar também esse aerofólio do Forza. Os outros aqui, olha, esse aqui é legal pra caramba, mas não é ajustável, tá? Então não tem como a gente colocar esse aqui. E o original também não é ajustável. Então vamos ter que colocar o do Forza, que não ficou tão feio assim para o carro. E aqui na saia lateral, a gente vai colocar essa última opção aqui também. Pneus e aros, composto de pneu, a gente vai colocar o de rali, porque é uma opção legal para esse carro aqui. Ele atingiu acelerações GS laterais bem bacana, baseado naquele vídeo que eu já levei para o canal de configuração de tunagem. Se você é novo no canal, dá uma conferida depois. Na descrição ou fixado nos comentários, tem uma lista de dicas. E nessa lista está inclusa a dica de configuração de tunagem. Então vamos colocar essa peça. Largura de pneu dianteiro não, largura de pneu traseiro a gente vai colocar no máximo. Estilo de aro, vamos nessa primeira opção aqui. Cara, infelizmente a gente tem que colocar a roda mais pesada que tem. Tem que ser uma roda que pesa 11kg. Tem essa opção, tem essa opção aqui, tem essa outra opção. Então vai aí, você escolhe, tá? Eu vou deixar uma que é mais próxima da original que eu vi aqui. Show, coloquei uma roda com 11kg. Tamanho do aro dianteiro não, tamanho do aro traseiro a gente vai colocar esse segundo estágio. Largura da pista eu não vou colocar, mas se você quiser colocar, você pode testar. Quando eu coloco aqui, eu estou vendo que o controle ali fica vermelho e melhora a questão do off-road. Ou seja, eu acredito que essa função aqui só vai melhorar para carros que é fora de estrada. No caso nosso, a gente vai utilizar esse carro para corrida normal. Então não vou colocar. Conjunto de transmissão, embreagem não, transmissão a gente vai colocar esportiva, linha de transmissão a gente vai colocar a de rua, diferencial a gente vai colocar o de corrida. Plataforma e controle, aqui a gente só vai colocar barras estabilizadoras dianteira e barra traseira e redução de peso no máximo. O carro está bem levezinho, ele está com número de torque e potência bem bacana. Você pode usar esse carro aqui como parâmetro para fazer outro modelo, eu já expliquei como é que faz isso. Inclusive vou trazer outro carro muito bom aí, para a gente usar como parâmetro para fazer outros modelos. Então se você tem algum carro que chega próximo dos números desse carro aqui, pode ser considerado um carro bom. Só conferir a dica de configuração de tunagem. Motor. Aqui na parte do motor, as únicas peças que a gente vai colocar o pistão, a gente vai colocar o esportivo e o super compressor a gente vai colocar a segunda opção. Beleza, as partes de peças estão colocadas no nosso carro, ele está com a melhor versão de configuração de peças, está classe A. Você pode testar outras opções, porém, pelo que eu vi, a galera que é viciada nesse carro aqui, o Bruno Veno, ele disse que a melhor opção são essas aqui que eu coloquei para você. Se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nenhuma dica e informações do Forza Horizon 5 aqui no canal. E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp, da Global Cards, para você não perder nenhuma promoção de jogos e assinaturas do Xbox e jogos para smartphone também. Então eu vou instalar as peças. Show de bola, nós estamos aqui do lado de fora, o nosso carro está pronto. Agora eu vou procurar umas corridas para a gente testar ele. Eu vou te mostrar a configuração de tunagem também. Eu vou fazer essa corrida de rua aqui para a gente testar o nosso carro. Vamos lá, vamos lá. Eu configurei a corrida e eu acho que só ficou o Nissan GTR. Não dá nada não. Vamos embora. Ai, ai. Você vê que tem que dar um jeito de passar essa galera, velho. Olha, eles ficam fechando, mano. Ó. Eles ficam fechando, empurrando a gente. Esse cara quer imitar a moda online, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha lá, fica freando do nada. Pelo amor de Deus. Lembrando que agora eu estou fazendo lives a partir das oito da noite, tá? Pessoal. Ah, não. Esse cara freia demais. Pessoal deu ideia para mudar o horário, aí eu mudei o horário para as oito da noite. Porque das dez até... Das dez da noite até duas, três horas da manhã o pessoal não estava gostando, né? Principalmente quem tem que dormir cedo para ir trabalhar. Então eu resolvi fazer nesse horário das oito até meia-noite. Um horário muito bom. Quatro horas de lives. Então se você não me acompanha lá na Twitch, o link está aí na descrição. Aparece lá depois para nós jogar. Está muito bom. Tem muita gente para jogar. No novo Forza Motorsport vai ser... E aí, Braia? Braia fazendo zigue-zague na pista. Ah, lembrando que esse carro aqui dá para você levar para o modo online, viu? Esse carro aqui está muito bom para a modo online. Aquela BMW eu já ganhei corrida no online. E esse carro aqui eu acho que ele está melhor do que ela. Aquela BMW lá é excelente de manobra. Esse carro aqui também é muito bom de manobra. E está com um motor muito bom também. Então dá para tirar uma base legal desse carro. Muito, muito, muito bom. E esse design ficou da hora, né? Mano, é engraçado, né? Quando você faz a configuração de tunagem, os Drivatars, mesmo no nível difícil, dá uma amenizada na dificuldade. Quando você faz uma boa configuração. Aí eu recomendo você copiar tudo e compartilhar, né? E não desistir. Vai compartilhando que uma hora seu nível sobe. Mano, que carro bonito, velho. Muito, muito top. Finalmente, saia de dia. Dá para ver melhor o carro. Eu deixei a roda desse modelo aqui, que não é bonito, cara. Mas a gente tem que colocar um modelo pesado, tá? Então é o único que parece mais com o modelo original do carro. Deixa eu ver outra corrida aqui. Acho que eu vou fazer uma corrida de circuito agora. Vamos lá, corrida de circuito agora. Mano, está muito top, velho. Primeira marcha dele, né? Daquele jeito, já tem que jogar para a segunda e ir embora. A arrancada dele continua muito, muito boa. Tem que passar logo os Drivatars. Tem que passar logo. Ó, rapaz. Olha o Supra ali, cara. Classe A. Meu Deus, está com o meu designer. Esse design é massa. Não mete o lucro, não, Supra. Vamos. Essa pista aqui, ó. 1 minuto e 4. Pode considerar um carro bom. 1 minuto e 3 é top. Viu o Bruno comentando ontem. Os meninos treinam para caramba, né? Eles acabam gravando o tempo que tem que virar na pista. Depois eu quero fazer esse 350 aí, hein? Esse carrinho aí é da hora. Mano, e não esqueça de entrar no Discord para quando tiver algum evento sazonal que precisa de equipe, corridas em equipe. Você já entra e chama a galera. Gente, vamos organizar um comboio aqui. Ou então durante as lives, né? Eu gosto de fazer os eventos sazonais à tarde. Começando mais ou menos às 11h30. Aí eu já chamo a galera. Aí o pessoal que está no chat mesmo, a galera que está no chat, já começa um a chamar o outro. Gente, vamos fazer aí quem é que não fez e tal. É uma boa, hein? Meu Deus do céu, os drive-atados desse jogo, velho. Mano, essa pista aqui me lembra muito os circuitos da vida real, velho. Eu estou achando que deve ter alguma pista no México que tem esse design aqui. Porque essa pista aqui está muito técnica. Muito, muito. O traçado dela parece pista de vida real mesmo. Muito bom. Que carro é esse, velho? É um Mitsubishi, esse aí na frente? Bora. Parece um Mitsubishi, sei lá, antigo. Essa curva aqui é da hora. Não dá para me virar tempo bom, né? Jogando com os drive-atados na minha frente. Mas esse carro aqui pode levar para o online, que é GG. Depois que eu ganhei com a BMW... Rapaz, eu não desacredito dos outros carros, não. Lembrando que eu atualizei a BMW, hein? A BMW está atualizada. Eu vi que o diferencial, se a gente deixar uma desaceleração na casa do zero, nesses carros classe baixa, a roda trava muito. Então é bom deixar ali nos 10, 15, 20, 25 e tal. Que aí ele trava menos. Esse carro mesmo, na hora que eu reduzi a marcha e soltava acelerador, o diferencial travava demais na entrada de curva. Aí eu resolvi fazer essa configuração. Aí ficou muito, muito bom. E como você está vendo, ele está virando bem, né? O carro aqui está virando muito, muito bem. Depois eu vou treinar nessa pista para eu andar mais rápido nela. Tem muita pegadinha nessa pista aqui, ó. Virou 1,5, né? 1,5, 2. Dava para virar 4 baixo aí, tranquilo. Cara, é impressionante o nível de detalhes que os caras fazem no design, né, mano? Eu não consigo fazer isso aqui nem a pau. Eu vou ver se eu pego o contato de alguém para passar umas dicas de como fazer design nessa pegada aqui de uma forma mais fácil e eu trago aqui para nós. Deixa eu ver outra corrida aqui. Ah, eu vou fazer essa aqui, ó. Perto do festival aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Mano, a temática desse jogo está um absurdo, velho. Está muito, muito bonito. Bora. As cores e tal, gostei muito. Só falta melhorar o online, né? Eu acredito que até no começo do mês que vem aí a gente vai ter um modo online melhor. Não entendi por que os desenvolvedores não capricharam no modo online, né? A gente reclamou muito no... Olha, cara. O cara freou do nada. A gente reclamou muito no Horizon 3. Horizon 4, né? O modo online lá estava do meio jeito que está aqui o modo online. A gente reclamou, aí eles arrumaram, né? Eu achava que eles não iam repetir o mesmo erro. Parece que deu só um Ctrl-C e Ctrl-V do modo online do 4, né? Talvez estava sem tempo. Eu acho que eles já sabiam que a gente ia reclamar e eles vão melhorar depois aí. Vamos esperar para ver o que acontece aí. Mas com certeza a gente vai ter aquele modo online que a gente gosta. Aquela ranqueada. Que a galera curte muito também. Meu Deus. Tem que passar logo essa galera. Meu Deus. Depois deixe aí nos comentários sugestões de... Eu quero sugestões aí de carros, tá? Para fazer depois. Se eu ver o que a galera mais pede aí. Eu vi que esse carro aqui a galera estava pedindo muito a versão dele classe A, né? Então resolvi trazer aí. Vamos ver se a gente pega aquele Honda. Está lá na ponta. Dá licença, meu consagrado. Bora. Agora só falta o Honda. 70% da corrida. Vamos, vamos. Não esqueça aí de deixar aí nos comentários. Não esqueça de entrar também no grupo da Global Cards. Para você não perder nenhuma promoção de jogos. Assinatura Game Pass. Live Gold. Jogos para smartphone. Fica ligado no grupo. Vai, vai, vai. Tem que passar ele logo. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Nossa, velho. Essa foi cagada. Essa aqui é certeza que o cara vai comentar. Cagada. Certeza. Então é isso. Deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você aproveitar todas as dicas aqui do canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.